Olá, meus amigos! Eu sou Marcelo Ortega e você que acompanha o meu trabalho como treinador, palestrante e consultor de vendas sabe que eu costumo dividir, há 10 anos pelo menos, ideias e ferramentas para você produzir mais. Nesta manhã, acordei inspirado e resolvi aqui bater um papo com você sobre o ano de 2016. As minhas percepções, as coisas que eu tenho visto andando por esse Brasil, coisas que eu tenho ouvido de colegas em Portugal sobre o Brasil. Recentemente, publiquei no meu Facebook uma carta de um gringo que foi muito lida e muito divulgada por outros colegas também sobre esta coisa do jeitinho brasileiro, da crise ética que vivemos, das dificuldades que muitos trabalhadores vêm enfrentando por conta da má administração pública, da indiferença, o descaso com a população, com o trabalhador que sua a camisa todo santo dia como eu e você, que somos vendedores antes de tudo, a classe a qual eu me orgulho de ser parte e a classe que obviamente gera riquezas, distribui as riquezas e os empregos por aí. Somos nós que vendemos, que fazemos as empresas lucrarem, temos que ter, obviamente, uma parcela muito importante nesta tomada de rédeas da crise. A crise está aí matando pequenos negócios, muitos lojistas fechando portas, muitos pequenos empresários temendo as dificuldades que terão nesse primeiro semestre, principalmente, e um ano que tem tudo para ser um ano terrível. Mas eu quero te ajudar, como otimista que sou, realista sobretudo, mas otimista no sentido de ser um entusiasta, de contagiar pessoas e reconhecendo a minha responsabilidade quando eu entro na sua vida, quando você me dá o direito de te falar coisas. Então, eu quero dividir nesta manhã aqui, boas ideias, histórias que eu vivi nestes 20 anos em vendas, esses 15 treinando pessoas. Então, vamos a partir de agora, criar um diálogo que você possa até tomar nota, se você quiser, porque não resolvi fazer um vídeo rápido como eu costumo fazer, resolvi fazer um vídeo um pouco mais extenso. Então, assistam no seu tempo, com a sua disponibilidade. E se você é gerente de vendas, divide com a sua equipe. Eu quero começar pela palavra cognição. Cognição, normalmente, é aquele termo muito usado nos aspectos de liderança. O líder cognitivo, o líder tem que ser participante com sua equipe, tem que trabalhar junto. O D-Rock da Visa soltou uma vez uma frase, liderança não é gerência, gerência não é liderança, liderança é liderança. Se você é líder e não trabalha para a sua equipe, você não é líder, você é um tirano. É claro que você não tem que trabalhar para a sua equipe, você tem que trabalhar com a sua equipe. E no trabalhar com a equipe, a gente vai descobrindo que tem muitas boas ideias, ou muitas más ideias, liderando uma empresa. Cognição ou envolvimento, ser parte, ser pertencente, é fundamental quando, na cabeça do empresário, o problema está no externo, às vezes o problema está dentro. Os vendedores, as pessoas que participam do atendimento com o cliente, que cuidam do pós-venda, todas as áreas envolvidas com a cadeia de vendas, são cooperativas, ou deveriam ser cooperativas, para que exista mais resultado. Nesta hora de queda nos negócios, de falta de demanda de pedidos, nesta hora em que a empresa tem que ajustar a sua lucratividade, reduzir custos, reduzir preços, que eu acho terrível, se não houver também um olhar sistêmico, cognitivo, para as questões operacionais, não vai funcionar, porque não adianta nada você colocar ofensivas de marketing, você colocar ofensivas em termos motivacionais, campanhas, convenções de vendas, levar o palestrante aqui para fazer um plá para a sua equipe, se não houver manutenção disso no dia a dia. Então, a cognição é de todos, todo mundo tem que se envolver, chega de ter aquele posicionamento de eu fiz a minha parte, ele não fez a dele, o problema é dele. O problema é de todos, o problema está muitas vezes no pequeno detalhe, na maneira como a gente coloca a entrada do contato do cliente, o cliente que não consegue muitas vezes acessar a informação mais rapidamente, porque alguém não deixou essa informação fácil, a maneira como você atende o telefone, a maneira como você faz o pós-venda, ou faz a entrega, faz a venda, tudo isso no dia a dia eu, se vocês me permitem dizer, tenho a oportunidade, o privilégio de transitar pelas empresas, e não irei expor nenhuma aqui, porque existe ética, porque existe uma confidencialidade, mas eu vejo, eu me deparo com gente que não está afim de fazer aquilo que foi proposto a fazer. O atendimento telefônico, por exemplo, é um terrível, talvez, centro de insatisfação do cliente. As pessoas não têm, principalmente quando estão desmotivadas, muita vontade de fazer a recepção, o entendimento da necessidade, a aproximação com a dificuldade do cliente, entender melhor o que ele está dizendo, para direcionar para a área certa. Unidades de respostas audíveis, azuras, que continuam nos atendendo nas grandes empresas, nas empresas prestadoras de serviços, elas continuam sendo motivos. Outro dia eu tentei, de novo, cancelar a empresa que me presta os serviços de TV a cabo. Eu dividi isso com meus amigos, as pessoas que me acompanham no Palestrante de Vendas, ou no Marcelo Ortega no Facebook. Foi super legal a experiência, apesar de trágica, porque, no final, um amigo indicou uma outra pessoa que falou com uma equipe de atendimento, que era o diretor, e eu fui resolvido, fui atendido. Mas será? Quantas pessoas não estão cancelando, não estão deixando? E olha, que eu sou um cliente dessa empresa, há 12 anos. Há 12 anos, pagando religiosamente lá a fatura de diversos pontos que eu tenho com eles de TV, de internet e tal. Perder um cliente de 12 anos, ah, esse aí já é cliente. Canso de ver, às vezes, a mesma empresa fazendo uma ofensiva de marketing, promovendo um produto mais barato, às vezes um produto que eu tenho por um preço mais barato. Mas só interessa o novo cliente. É a estratégia de conquistar novos mercados. E cuidar do cliente que você já tem. E cuidar dos problemas que você já tem. E que poderiam ser minimizados com processos mais eficazes, com uma comunicação. José Luiz Tejom Megido comentou no dia no meu Facebook, quem não conhece o Tejom é um mestre para mim, um grande parceiro, um amigo do coração. O Tejom é um grande homem da liderança, do marketing, da gestão de pessoas, do agronegócio. É um cara que tem uma experiência fantástica, professor de diversas universidades de renome, de uma reputação fantástica. O Tejom vira para mim e fala, o que falta é o empowerment, a autonomia entre quem atende e as lideranças. Porque foi exatamente o que aconteceu comigo nessa hora da reclamação, da perda da paciência, do cansaço que eu senti perante essa empresa. Eu não quero aqui ficar fazendo o estudo de caso da empresa de TV a cabo, ou da empresa de internet. Qualquer empresa, você liga num lugar, 10 para as 8 da manhã, alguém fala para você ligar às 8, porque não abriu ainda. Mas se te atendeu às 10 para as 8, por que não te atende? O esforço extra deixou de ser um privilégio. É uma necessidade. Fazer mais, não jogar a caneta às 6 horas da tarde, porque acabou o expediente, é uma condição do negócio hoje. As pessoas pagam mais quando recebem mais. Existe um livro sobre isso, que inclusive foi traduzido pelo meu amigo Rodrigo Cardoso. O cliente paga mais quando ele recebe mais. E você precisa entregar mais. Fazer mais, com menos, com menos tempo, com mais qualidade, ser mais altivo, ser mais cognitivo. Então, a cognição é você. Você é o agente da cognição na hora de mudar o jeitão, o jeitinho brasileiro de fazer as coisas mais ou menos, com pouco comprometimento, só fazendo aquilo que é pago para fazer. Aí entram outras coisas que eu percebo muito, que é demandante das minhas palestras, para mexer com o bril, com a atitude. Porque quando não estamos em crise, o modelo do negócio está funcionando, pode até nem estar funcionando tão bem, mas está vendendo, está gerando, está produzindo. Não se vê tantas incompetências, ou elas não ficam expostas, como as feridas abertas, que se vê em momentos difíceis. A gente tem uma dificuldade danada de motivar as pessoas. E eu costumo dizer para os grandes líderes, eu digo, olha, ninguém vai motivar se o cara não quiser. A motivação é um componente interno, está nos meus principais livros. Existem, talvez, ambientes mais favoráveis à motivação. Um líder é capaz de inspirar os seus liderados, se ele tem na cabeça dele, voltando na cognição, o papel de construir outros líderes, não apenas seguidores. Ele faz um trabalho de formação, de dar autonomia. Tem muitas empresas que têm dificuldade, pela distribuição geográfica, de construir multiplicadores da ideia do diretor, da ideia do gerente central. Porque o multiplicador está lá, e muitas vezes o vendedor, o representante comercial, é dependente deste supervisor regional, que está lá no Nordeste, por exemplo, ficar batendo bumbo, ficar lembrando o cara que ele precisa ter um itinerário organizado de visitas, que depende dele a construção do relacionamento com o cliente, que ele é importante, tem que ter autonomia na negociação com o cliente. Será que é preciso lembrar isso? Quando a gente acorda todos os dias pela manhã, e a gente tem as nossas motivações internas, as nossas causas, o que é que te faz acordar cedo e falar hoje vou fazer deste dia um dia maravilhoso? Aí entra uma reflexão aqui, que eu preciso dividir com vocês, antes de falar especificamente de vendas, de estratégias. A sua atitude, as causas que te motivam. Quais são os elementos, neste ano difícil, que vão fazer você, opa, está todo mundo reclamando, mas eu vou para outro caminho. Eu não vou ficar na turma do chororô e do mimimi. O que é que vai mudar em você, hoje, agora, falando aqui de vendedor para vendedor, que eu sei o que é ter calo na mão, acordar desempregado todo santo dia, trabalhar para o resultado. O que é que motiva você? Os seus sonhos, os seus projetos de vida, a universidade que você quer fazer, ou o curso de especialização, ou a viagem à Europa, ou a Fernanda de Noronha que você busca fazer. Essas são as coisas que você traçou. Talvez a escola melhora que você vai colocar o seu filho, o curso de inglês que pagará ele, ou até mesmo você fará. Traça uma lista de coisas boas que você tem, cola na parede, comece a olhar todo dia para isso, acordar cedo e falar, peraí, eu sou o líder da minha vida, eu vou pegar este papel aqui, transformar ele num papel, como se fosse um checklist, para concluir os meus objetivos. Tem que ter data, tem que ter projeto de vida, tem que ter causas. e se não for por você, é pelos seus filhos, é pelos seus pais, é pela sua esposa, pelo seu esposo, que você vai fazer a coisa acontecer. Fica cinco dias sem assistir o telejornal, você vai ver que a tua motivação aumenta, porque a gente só vê notícia ruim. Quem está liderando a sua vida é o Jornal Nacional, é o Jornal da outra TV, o que é que está influenciando você, os seus pensamentos. E lembra dos momentos, ainda falando de atitude, lembra dos momentos de maior dificuldade da tua vida, em que você era um leão e uma leoa, que ia para cima, que tinha fominha, que tinha uma necessidade fantástica de mudar, as coisas que precisavam ser mudadas. Porque tem um outro componente, muito falado, no mundo dos treinadores, como eu, que é a tal da zona de conforto. Ah, já deu, já consegui até aqui. Estou conseguindo pagar o cartão de crédito, o combustível, apesar de tudo altíssimo, os juros, o preço da gasolina, do diesel, do álcool na bomba. Mas será que é por aí? Porque você pode estar anulando, negligenciando o seu tempo, a sua produtividade, em função de um comodismo que é natural ao ser humano. Nós temos uma condição de permissões, motivações, quem estuda comportamento humano, dá para falar aqui de metacompetência, do Eugênio Moussaki, dá para falar aqui de singularidade, do meu amigo Eduardo Carmelo, dá para falar de você ser resiliente à pressão, que a resiliência é um termo fantástico, citado por tantos especialistas. Resiliência é quando a gente, numa situação de pressão, de crise, de dificuldade, a gente consegue absorver isso e voltar, e manter as nossas características, as nossas principais funções, habilidades e funcionalidades, quando a gente consegue entregar, até sob pressão, o mesmo resultado. Da física, emprestando o termo resiliência, a borracha é resiliente, o pneu do carro é resiliente, ele pega pressão, ele pega um buraco, ele se altera todo, mas depois você para o carro, ele está ali, normal, ele está com a mesma circunferência, pode ser que esteja um pouco mais desgastado, calejado, mas nós não somos o pneu do carro, nós somos seres humanos, nós temos emoções, os componentes das emoções, tão fundamentais, você sente raiva, você sente tristeza, você sente medo, você sente alegria, se eu pegar essas quatro emoções, o que é que você está colocando? Deu uma travada aqui. O que é que você está colocando ao seu favor nesse momento? As emoções são emoções dos seres humanos, são normais, eu acordo com raiva, eu acordo com raiva quando eu leio o jornal pela manhã, e vejo a indiferença, o descaso, a corrupção, eu acordo triste, como por exemplo, hoje de manhã, meu filhinho está ali com febre na cama, eu acordo triste, isso me corrói por dentro, mas como é que eu canalizo isso, decido fazer um vídeo aqui para você? Eu decido fazer este vídeo, porque eu falo, peraí, este é um ano, e agora, fevereiro, acabou o carnaval, está muita gente falando, feliz ano novo, este é um ano que as pessoas precisam pulsar, elas precisam de tônus, elas precisam de automotivação, elas precisam de cognição, e vai depender de nós, que somos vendedores, da equipe cada vez mais coesa, de você gostar das pessoas que estão ao teu lado, não precisa amá-las, no ambiente de trabalho, a gente ama, que é a nossa família e tal, mas de repente você tem uma outra família aí, você vai precisar aprender com os melhores, você vai precisar ter tônus, já ouviu falar de tônus? Tônus é o menor estímulo elétrico, de um músculo, isso, ou seja, quando eu estou tonificado, eu estou em ação, eu estou movimentando o meu corpo, eu estou dando passos, eu não sei quantos músculos eu tenho nesse braço, mas eu sei que eu preciso de todos eles, para levantar um objeto, para alcançar algo, para fazer esse soco no ar, então, qual é o seu nível de tônus mental, qual é o seu, que nem diz o Luciano Pires, meu amigo também, o fitness mental, intelectual, como é que você vai deixar de ter um cérebro, e ter um cérebro, um cérebro canalizado, para aquilo que você precisa realizar, que está no teu projeto de vida, então, vamos começar, com vendas e vida, como tem muito a ver, vamos começar a falar, de uma coisa, que eu considero estratégico na venda, que é, o tamanho do seu objetivo, da sua meta, e como você chegará lá, eu preciso vender um milhão por mês, eu tenho que traçar, se eu tenho no mínimo, três milhões de proposta na rua, pega o raciocínio comigo, eu preciso ter três vezes mais, o que eu preciso vender, se eu não tenho três vezes mais, de potencial de venda, provavelmente eu não vou chegar na meta, isso aí eu ouvi, há 20 anos atrás, os grandes gestores de vendas, já falavam sobre gestão em vendas, com planejamento de funil, o funil da venda, qual o tamanho do seu pipeline de vendas, é nele que você vai se concentrar, então, se você não tem, hoje, uma carteira de clientes organizada, um volume de leads, como se chama as indicações, os nomes frios, aqueles que você vai qualificar, você precisa ir à luta, pega todo o tônus que você tem hoje pela manhã, e fala, hoje é o meu dia de semear oportunidades, se você é de uma loja, como é que eu aumento o fluxo de gente na loja, melhorando a vitrine, melhorando a exposição dos produtos, para deixar só a coleção nova, em cima do balcão, vamos vender, fazer um mix legal, atender o cliente, de uma forma mais, mais cativante, envolvente, melhorar o nível de conhecimento do produto, também ajuda muito a você, querer prospectar, vou estudar coisas novas, vendedor bom lê jornal, lê revista, as coisas boas, sobre a sua área, sobre os clientes, sobre as tendências, usa a internet para fazer pesquisas interessantes, que possam ajudá-lo na primeira ligação do dia, e o seu discurso, também a estratégia de vendas, qual é o seu discurso? Desculpe, se você continua falando do mesmo jeito, visitando do mesmo jeito, atendendo do mesmo jeito, você vai ter provavelmente não mais o mesmo resultado do passado, porque cessou um pouco o impulso de compra, a empresa está resistente também, no varejo é o impulso, no negócio está todo mundo temeroso, o que vem por aí, eu vou me endividar, eu vou colocar esse recurso, os budgets, os orçamentos todos, você precisa mudar, então você vai ter que ir à luta, você vai ter que prospectar, você vai ter que ligar para os seus melhores clientes, na primeira faixa da sua prospecção, eu acho que 20% do seu tempo, só 20% do seu tempo, seu dia tem 10 horas, você trabalha 14 horas, você trabalha 8 horas, 20% do seu tempo, você para lá uma hora e meia, duas horas, para cuidar dos clientes que são estratégicos, quais são as ações de relacionamento que eu vou fazer, que novidades eles precisam saber antes dos outros, anota aí, que coisas eu vou fazer para os meus clientes, faz uma pequena lista, organiza isso, veja nas convenções de vendas, muitas estão acontecendo agora, aconteceram em janeiro e fevereiro, para lançar produto, as metas do ano, o que é que eu preciso contar para esses clientes, antes de todos os outros, porque são os meus clientes ativos, são eles que ainda põem leite na minha mesa, então se eu tenho que contar uma novidade, será para eles, depois faz uma lista de prospects, espera aí, clientes ativos, inspiram clientes em potencial para você, qual é a lista de clientes no mesmo segmento, como é que a sua loja vai atrair mais gente, para o cartãozinho de fidelidade que você fez da loja, como é que você vai aproveitar bem a oportunidade, aumentar cada 10 clientes que entram na tua loja, 3, tem que comprar, é um número, é um número, sabe aquele que está dando só uma olhadinha, cada 10, 3, no mínimo tem que comprar, voltei para ter 3 vezes mais aproximadamente, o que eu preciso prospectar, no varejo é o inverso, a sua conversão, é que dará o ritmo que você precisa, e posso te falar, trace metas, já que eu falei do tamanho do objetivo, o cara que é estratégico, ele não pensa no 1 milhão que ele precisa vender, ele pensa no que ele precisa vender no dia, divide 1 milhão por 30 dias, ou 22 dias, quantos dias você trabalha, e chega no teu número, uma corretora uma vez virou para mim e falou assim, para vender um apartamento, eu tenho que falar com 1 mil clientes, quando eu vendo um apartamento, eu ganho lá 10, 20 mil reais, então cada ligação que eu faço, cada contato que eu faço, eu estou ganhando 10 ou 20 reais, isso motiva a fazer as ligações que ela precisa fazer, as ofertas que ela precisa fazer, as faixas que ela precisa colocar na rua, para divulgar o produto, o e-mail marketing, o plantão pirata, no mercado imobiliário é muito comum esses termos, parar o carro num lugar, colocar uma faixa, um banner, parar num shopping, os que mais vendem no mercado imobiliário, que está numa crise terrível, são aqueles que trabalham mais, estão acordando cedo, e quando vendem, não estão colocando dinheiro, numa viagem imediatamente, porque tem o corretor de imóveis adentro a esse mercado, para ganhar muito, vendeu, puxa, pegou uma boa grana de comissão, e aí vai viajar, depois volta a falar que não tem sucesso na vida, fala que não tem, não, é mudar, o teu pensamento tem que ser estratégico ao longo do ano, quanto você quer produzir, qual é o tamanho do seu objetivo, da sua meta, segunda grande coisa, além de melhorar também o seu discurso, conhecimento de produto, é no discurso, você colocar elementos, que cativem as pessoas num curto espaço de tempo, se eu tiver que te dar uma dica de ouro, é você parar de comunicar para cada cliente, a mesma coisa que você falou para o outro, pensa no cliente antes, o engenheiro quer ouvir sobre, de repente, durabilidade do produto, você descobre que a pessoa é decoradora, ela quer falar sobre beleza, estética, é o que motiva ela, são palavras intangíveis, ligadas a uma coisa tangível, que é o que a pessoa é, o que a pessoa faz, por isso não se dá mais para fazer vendas, quando eu falo com o comprador de uma empresa, falando do desconto, já chego dando os 10, 20, 30%, quando existe 30%, ou 1, 2, 3% de desconto, sem ter sequer entendido ele, qual era o momento, de quem ele compra, de quem ele não compra, o que ele faz, entender antes de atender, fazer a habilidade mais fantástica da venda, que a habilidade da pergunta, e fechar negócios, depende de uma coisa, que é a terceira grande dica, no meu eixo técnicas de vendas, o fechamento, depende de poder pessoal, e é seu, você é o cara, você é a moça, é a pessoa certa, é a pessoa que vai conduzir o seu, porque o cliente nem sempre está disposto a fechar, ele precisa de um tempo, e esse tempo às vezes é colocado em cheque, pelo vendedor, que não sabe fazer um follow up, não sabe acompanhar, nem todo mundo vai fechar hoje, mas terço ou quinta-feira da semana que vem, é mais favorável para que voltemos a conversar, agende com o cliente, vendedores precisam estar no controle, na hora de fechar e combinar, por que eu dou duas opções, terça ou quinta, porque na terça ou na quinta-feira, eu já criei um contexto para voltar a falar com aquele cliente, aquela história de qualquer coisa, o senhor me liga, não funciona, apresente uma lista de benefícios em comprar agora, e benefícios em não comprar agora, deve ter, vantagens, ou assuntos relacionados a não comprar agora, normalmente são menores do que os que você vai criar para comprar agora, são técnicas de fechamento, tem muitas técnicas em marceloortega.com.br, tem muitas técnicas que eu dividi num curso muito interessante, pela udemy.com, ou udemy com y no final .com, eu coloquei o meu primeiro curso objetivo intensivo, chama-se Venda Mais e Melhor, em homenagem aos canais da Venda Mais, onde eu sou colunista, sou autor há tanto tempo, o curso chama-se Venda Mais e Melhor, que é muito interessante que você consulte, neste site que eu lhe apresentei, que é o meu portal, marceloortega.com.br, você tem centenas de artigos, você tem vídeos, você tem dicas, você tem uma sessão chamada Papo de Vendas, tem gente que nunca acessou, o Papo de Vendas, para você que não sabe, é o lugar onde você fala comigo, eu respondo, pode até demorar, mas eu responderei a você, suas dúvidas, seus comentários, ideias que você tem, então tem um universo que eu decidi como missão, como vendedor, como treinador, colocar à disposição de você, que é profissional de vendas, você que é gerente de vendas, que eu sei que usa esses vídeos, tantos outros vídeos que tem no meu site, em reuniões de vendas, esta ofensiva aqui, esta minha ideia de gravar nesta manhã, foi primeiro para falar de cognição, segundo para falar de motivação, e terceiro para falar de capacitação. você precisa melhorar as suas técnicas, a venda não é só esses três momentos que eu falei, tem o antes da venda, tem o depois da venda, tem momentos em que você vai se deparar com objeções difíceis, como você é ao negociar, você precisa aumentar o teu nível de conhecimento na negociação, negociar a proposição, descobrir o DNA do cliente, fazer mais do que o concorrente, ter algo para dramatizar a venda, ser um ator e uma atriz na venda, são todas as ideias que este humilde apresentador aqui coloca, no curso Venda Mais e Melhor, que você tem acesso na Udeme, tem acesso aqui no meu site também, você tem a oportunidade de conhecer, para aqueles que são vendedores de impacto, quer fazer um exercício, tem um curso chamado, sete dias para vender mais, esse aí é muito interessante, porque é uma dica de manhã e uma dica tarde, uma dica de manhã e uma tarde, e você tem que colocar em prática, você não recebe tudo de uma vez, você vai assistir durante sete dias, e ao final dos sete dias, um monte de gente já relatou para mim, os avanços, a aplicação, o crescimento de 10, 20, 30% de produtividade, para alguns até 100%, o que é que você vai fazer para capacitar-se e se tornar um campeão de vendas na crise? Porque campeões de vendas fora da crise, são questionáveis, mas campeões de vendas na crise, aqueles que fazem mais do que a maioria, se preparam mais, são estratégicos, são cognitivos, miram os melhores, é o que eu desejo a você, este foi o meu desabafo, para você que não vai mais ficar ouvindo crise, e vai rever os seus métodos, o nível de conhecimento, aumentando as suas habilidades. Eu torço um dia de encontrar em palestras e treinamentos, a minha principal palestra, que é do meu livro, Sucesso em Vendas, essa aqui é a mais completa, que é o meu principal treinamento empresarial, e tantos outros materiais, eu sendo um estudioso, alguém que tem um verdadeiro, um vermelho desejo de transformar esta história, esta área tão importante, que é a área de vendas, numa área de profissionais cada vez mais éticos, preparados, orgulhosos de serem parte, porque a venda é a minha vida. Eu torço que você tenha um grande ano de 2016, que me acompanhe aqui, eu vou soltar novos vídeos, talvez mais curtos, mais intensivos, e que a gente se veja nessas andanças pelo Brasil, ou pelo mundo. Muito sucesso em vendas, muito obrigado pela sua audiência, e até mais!